Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, partidinho de hoje tá jogando com a Milady, tá? A nova skin dela chegou e tá bolada, mano, a skin de verão, mano, eu acho que a skin mais bonita que tem da Milady é essa skin aqui, tá? Eu curti muito, cara, pô, gostei demais, valorizou a mulher, né? Vamos concordar que valorizou a mulher. Agora, eis que fica uma dúvida aqui, uma pergunta pra vocês, a Milady tá off meta ou tá meta? Ela funciona ou não funciona? É 8 ou 80? É pique troll? Mano, comenta aí embaixo, rapaziada, deixa o seu like, já aproveita e se inscreve no canal. A gente tá batendo a marca de 29 mil inscritos, cara. Simplesmente vocês são foda, valeu. Mano, vamos ver, tô contra uma Lady Zen, Lady Zen é bom contra a Milady por conta da primeira habilidade dela que fica rebatendo nos robozinhos. Mas, em compensação, tem o Marco Polo e uma Yara no meu time. Aí tem um Mank que consegue chegar em mim tranquilamente. E pra ajudar, tem um Doom, que é bem tanque, né? E pra piorar tudo ainda, tem uma Dawkial pra ficar soltando aquela skill chata, que é a ondinha, né? Andou, né? Prancha, tô zoando. É isso, rapaziada, vamos tentar fazer um bom jogo. Tô com a skin boladona dela aqui, essa skin épica linda, mano, linda, vale muito a pena, tá em promoção. Então, aproveita, isso aqui não é uma dica de investimento, isso aqui não é uma dica de compra. Então, acho que vale a pena comprar agora do que depois, né? Que você depois vai pagar o preço cheio. Vale, mano. Olha só, cara, no mapa. Eu quero ver o que é o oveãozinho dela. É uma garça, é uma gavota. Meu amigo. Gostei, gostei, gostei. Os robozinhos, os robozinhos é camarão, né? Não, camarão não, como que chama o nome? Caranguejo, caranguejo. Que da hora, velho, que da hora, que skin maneiro, velho. Top, mano, gostei muito, sinceramente. Ah, eles botam, eles cagam? Eles cagam, mano. Ah, não, eu vi coisa errada. Eles não cagam, né? Eles botam ovo. Eles cagam, pô, eles cagam. É tão hilário, porque na praia se sofre muito com garbota, né? Ah, mas camarão, mas camarãozinho. Olha lá, garcinha. Garcinha não, gavota, né, perlhão. Hum, cara, demorou muito pegar a visão, hein? Se ele tivesse decidido em conto, nós causaria muito dano ali, velho. Seria incrível. Tá ok, tá ok. É, vou fazer esse outro da reverberação. Eu deixei a Arcanism Builds no começo do vídeo pra vocês. Tira um print, aproveita. Chegando aí, viu? Beleza, ele tá do quê? Tá de executar. Tá muito. Tá batendo um pouco... Beleza, eu saí vivo, mano. Esse cara quase me sacrificou, tá? O cara jogou muito bem. Tá aqui, ele gastou o flash. Gastou flash e ult. Eu não reparei na minha ult, mano. Alguém reparou? Quando os robôzão grandes saem da ult? É o quê? É lagosta? É tubarão? O que que é? O cara forçou meu flash. Ainda peguei visão. Ainda peguei visão. Ainda peguei visão do Mank, mano. Consegui pegar a visão dele. Cara, esse bagulho de cagar me pegou de jeito, tá? Eita, aqui eu colo em baixo. Cadê meus robôzão? Ah, é um carangueiro super avançado, mano. Tem alguém nos arbustos. Nada atrai mais a atenção da mídia do que uma bela... De boa. Eu não tenho visão do Mank, eu tô sem flash. Isso aqui é bem perigoso pra mim, tá? Mas eu preciso vir por aqui pra ser mais rápido. Legal, mano. Ah, é um jatinho de água, cara. Que da hora, dá pra só vim de água por aqui. Verenciado, tá? Ela tá sem flash ainda, mano. Não tem nenhum problema. Te levará ao sucesso mais rápido do que remediá-los. Meu Deus. Caraca, eu tava sem flash, mano. E eu desci pelo rio, o cara me viu. Que isso, Marco Polto? Tu errou tudo, mano. O cara só não errou o dash porque você não usa. Que bizarro, pô. Segura o meu mid aí, por favor. Tá de boa, tá de boa. Meu mid aí não caiu, não. Ainda, né? Mas vai cair. Parece que ele só vai aquele barulho do... Olha o camarãozado. Ok, tá ok. 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 Esse cara tá de sem vida, mano. O Marco Polo matou o Luban, mas acho que ele vai morrer pra esse bicho aí, mano. Vai, né? Você não tem a capacidade de sair vivo. Beleza, ele saiu vivo. Por incrível que pareça, ele saiu vivo. Tá, beleza. Eu vou fazer máscara da agonia agora. Tô 1 barra 2. Lady Zane tá 5-0 já, mano. Ela tá gigantesca. Tá muito forte. Não sei como que ela cresceu tanto, mano. Eu nem reparei. Ela pegou duas kills em mim. Pegou uma, né? Pegou uma. Perdi um mid. Pegou? Tchau. Beleza, foi de base O cara voltou muito rápido, mano O cara voltou rápido demais Ih, o Leon morreu lá ainda Acidentes devem ser sempre antecipados Exercer o preparo e a cautela não tem preço Um aliado foi abatido A torre foi de base Os cara morreu todo mundo lá embaixo, mano Nada atrai mais a atenção da mídia Do que uma bela mulher bem sucedida Tem que jogar safe, tem que fazer O nosso late game Assuma o seu posto Sua torre foi destruída Façam o seu serviço Assuma o seu posto Quando ele passar aqui eu quebre ele Façam o seu serviço Cuidado O mar pode ser perigoso Seu pedido é uma ótima Fica a gente aí, mano Um aliado foi abatido O meu risco Jamais terá um único 0-2-2-6-1-2-1-3 Um aliado Um aliado Um aliado Um aliado Um aliado Ah, cara Essa skin tá muito bonita pra perder, mano Não faz sentido, tá ligado? Seu pedido é uma ótima Inimido invasável Um aliado Um aliado Um aliado Um aliado Um aliado Um aliado Eu meus Se vejo uma boa oportunidade de empreendimento, eu acabo sem o canto do meu horizonte. Se o mar te assusta, experimente ficar em uma de graças magníficas pessoas. Late game rapaziada, nosso jogo é late game, não tem o que fazer não. Estou de base, vou encher a vida, tenho um objetivo para fazer. Prevenir problemas te levará ao sucesso mais rápido do que remediá-lo. É isso, mano. Um aliado foi abatido. Caraca, o ato está 2-8, mano. Juntem-se. Nada traz mais a atenção da mídia do que uma bela mulher. Uma torre foi destruída. Seja de seu atraso. Finalizado. Meu Deus do céu, mano. Marco Polo e Yara entregaram o jogo, pô. Aí é fogo, mano. Acontece, fazer o quê, pô? Essa é a skin da Milete. Espero que vocês tenham gostado. MW pesada, né, patrão. É isso. Tamo junto, rapaziada. Quem curtiu a skin, comenta aí embaixo. Esse vídeo aqui não foi para ganhar mesmo. Eu não ia ganhar de qualquer jeito. Foda-se. Esse vídeo aqui foi para você, se curtiu, deixar o like nessa skin bolada. Se inscreve no canal. Valeu e é nóis.